Boa tarde, acho que a gente está sofrendo com esse problema desde o início do campeonato já, isso é fato, desde a primeira rodada com problema de inscrição e problema de lesão principalmente, a gente está sofrendo bastante, acho que o Léo Condé nunca teve todo mundo à disposição, mas eu acho que ele e o Léo Condé tem um grupo qualificado, tem um grupo na mão, acho que nós temos problema também com isso, quem está entrando está dando conta do recado, está suplindo bem a ausência do companheiro, está mantendo um nível alto, eu acho que é por isso que o Botafogo está fazendo boas atuações e está saindo com bons resultados. Perfeito, Jonas. Na sua faixa do campo ali já passaram o Serginho, já passaram o Valfrido, o William, que agora machucou, eu gostaria que você falasse um pouco do entrosamento com esses companheiros de equipe aí nessa faixa do meio campo. Para mim não é problema, tem entrosamento com, acho que quase todos têm a mesma característica, acho que desses todos o Serginho tem uma característica mais de pegada, de marcação mais forte, mas o Valfrido e o William têm a mesma característica, assim como eu também, e temos uma boa saída de bola, eu acho que isso que está ajudando o nosso time também a ficar um pouco com a bola, com uma posse de bola, que a gente está saindo já tocando a bola de trás por conta disso, por conta de ter característica de jogadores que saibam jogar, que saibam chegar no gol também, e o nosso melhor lance de gol contra o São Bento foi o Valfrido saindo de trás, então está tendo essas oportunidades também dos volantes chegarem na frente e ajudarem os homens na frente. Jones, tem uma remota possibilidade de Wesley voltarem, pelo menos a figurar no banco de reservas contra o Inês, qual a importância, qual o ganho que o Botafogo tem com esses dois atletas? Já ganhou outra característica, o Wesley é um cara que a gente tem um desafogo para o nosso clube, para o nosso time também, acho que tem a bola esses últimos jogos, e nós não temos essa opção, principalmente pelo lado direito, de ter uma bola longa, de um jogador velocista ali, e esses últimos jogos temos sofrido com isso, é verdade, e se isso acontecer, se ele tiver à disposição para o Léo Condé no jogo, a gente vai ganhar essa opção a mais de uma bola longa, um contra-ataque, uma velocidade maior. Bom, Jones, muitas vezes no Campeonato Paulista, na metade da competição, um jogo igual o Botafogo e o São Bento, um empate muitas vezes acaba agradando as duas equipes, o Botafogo jogava fora contra uma equipe contra o São Bento, o São Bento que respeita o Botafogo, o Botafogo também vem de boa campanha, mas segunda-feira contra o Linense, o empate talvez não seja um bom resultado para o Botafogo, e talvez nem para o Linense, porque o Linense é o último colocado com cinco pontos, faltando quatro rodadas, precisa somar pontos. Você que joga muito tempo, tem isso dentro do futebol, dá para sentir ali em campo, quando os dois times, opa, se terminar 0x0 está bom, e você acha realmente que até por essa necessidade de Botafogo e de Linense conquistarem a vitória, pode ser um jogo mais aberto, com mais emoções, com mais ocasiões de gol, tem isso realmente dentro da partida, dá para sentir isso quando as duas equipes estão meio satisfeitas ali com o resultado? Dá sim, dá sim, e isso é uma pergunta interessante, acho que nós já temos isso em mente, já conversamos já depois do jogo do São Bento, a importância do jogo que vai ser contra o Linense, uma decisão, literalmente uma decisão, acho que é o último jogo que a gente vai pegar, um dos pequenos interiores em casa, a gente tem a consciência que nós precisamos do resultado, pela situação na tabela, e a situação deles na tabela também está precária, então eles vão precisar do resultado, isso é bom para nós, que eles vão ter que se atirar também, então vai ser um jogo bem aberto, mas temos que ter cuidado com esse jogo aberto, porque a gente pode ser surpreendido, e se a gente leva gol, vai ser difícil para a gente correr atrás com um peso maior, então a gente tem que estar bem concentrado, bem focado, e de repente aparecer umas oportunidades para a gente não desperdiçar. Quer dizer, é um jogo que traz perigo para o Botafogo também jogando em casa? Também, apesar do Linense estar na última colocação do campeonato, a gente não vê como um jogo já ganha, pelo contrário, a gente tem a semana cheia para se preparar, e a gente vai se preparar em cima disso, vamos ver os vídeos dos jogos do Linense, e temos que ter cautela, temos que ter atenção no fato de o time estar lá embaixo, ser o último colocador do campeonato, que significa que a gente vai ganhar o jogo de qualquer maneira não.